Olá! Como estão os nossos estudantes da Bíblia Sagrada? Tudo bem? É bom esse encontro semanal para podermos estudar a Bíblia Sagrada. Estamos estudando os temas no Evangelho de João, aqui da nossa Bíblia Sagrada. Que maravilha! Você que é amigo do Chegou a Hora, está presente sempre aqui, não é verdade? E você já deu o seu positivo, o seu like? Já conferiu se a sua inscrição está ativa? E se não é inscrito, por favor, se inscreva no canal. E se você tem gostado dos nossos programas, por favor, comente aqui, acione esse sininho das notificações, esse sininho da bênção. Vamos divulgar esse canal para que mais pessoas consigam estudar a Bíblia Sagrada e aprender mais da história de Jesus. Que maravilha, não é? Agora, eu sempre digo que antes de estudarmos a Bíblia Sagrada, a gente deve orar. Então, ore comigo. Feche os seus olhos. Vamos orar. Querido Pai de amor e de bondade, eu louvo o teu nome, Senhor, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Nós vamos iniciar agora o estudo da Bíblia Sagrada e precisamos da ajuda do Espírito Santo. Por favor, meu Pai, abra nossa mente, nos dê entendimento necessário para compreendermos a mensagem de hoje. E nos abençoe. Nos ajude a fazermos o que é correto. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Chegamos à lição 7. O número perfeito, não é? O título é Bem-aventurados os que creram. E já vamos direto para o nosso verso principal, que é o verso para memorizar, que aparece em nosso guia de estudo, não é verdade? Está lá no verso 29 do capítulo 20. Diz o seguinte. Jesus lhe disse, você creu porque me viu. Bem-aventurados são os que não viram e creram. Você já deve ter visto essa palavra bem-aventurado muitas vezes na Bíblia Sagrada. Ela significa feliz. Também significa abençoado. E a lição começa, então, com alguns desses abençoados. Alguns desses felizes, desses bem-aventurados, não é? O primeiro é João Batista, quando ele diz Eis o Cordeiro de Deus, em João 1, 36. Depois André. Achamos o Messias, em João 1, 41. Depois Felipe. Achamos aquele a quem Moisés escreveu, em João 1, 45. Depois Natanael. Mestre, o senhor é o filho de Deus. O senhor é o rei de Israel, em João 1, 49. A samaritana, dizendo, não seria ele por acaso o Cristo, em João 4, 29. E André. Achamos o Messias, em João 1, 41. Felipe. Achamos aquele a quem Moisés escreveu, em João 1, 45. Natanael, confessando, mestre, o senhor é o filho de Deus. O senhor é o rei de Israel. E Marta, em João 11, 27, ela diz, eu creio que o senhor é o Cristo, o filho de Deus, que devia vir ao mundo. Aquele ex-cego, né? Jesus o curou. Ele diz uma coisa assim, eu era cego. E agora vejo. E o próprio Pilatos, dizendo, eis aqui o rei de vocês. Eu não encontro nele crime algum. E finalmente Tomé, meu senhor e meu Deus. Quantas pessoas dizendo o significado de Jesus para eles. Mas aí vem uma pergunta, hein? Uma pergunta importante. E você, o que diz? Qual é a sua resposta quando se pergunta quem é Jesus para você? Essa é uma pergunta que a gente tem que responder para a gente mesmo, né? Qual o seu testemunho de Jesus Cristo? Mas vamos então tomar a nossa lição, o nosso guia de estudo. E vamos já aqui para a parte inicial. Se bem que já iniciamos com o verso para memorizar, né? Mas o primeiro tema é de volta a Abraão. De volta a Abraão. E já temos aqui a primeira pergunta. A pergunta é, por que o testemunho de Abraão era tão importante a ponto de ser incluído no evangelho de João? E aí nós temos a resposta que podemos encontrar em Gênesis 12, verso 3. Onde diz o seguinte, é Deus falando a Abraão, né? Abençoarei os que o abençoarem. E amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. Por meio de você, todas as famílias da terra serão abençoadas. Vejam mais um texto. Gênesis 18, dos versos 16 a 18. Depois da refeição, os visitantes se levantaram e voltaram em direção a Sodoma. Na verdade, Abraão havia convidado... Havia convidado. Ele havia visto ali umas pessoas passando e ele convidou. Ele nem sabia que estavam hospedando anjos e o próprio Jesus, né? E aí, quando eles vão em direção a Sodoma, né? Diz a Bíblia, quando partiram, Abraão os acompanhou para despedir-se deles. Então o Senhor disse, devo esconder o meu plano de Abraão? Afinal, Abraão certamente se tornará uma grande e poderosa nação e todas as nações da terra serão abençoadas por meio dele. E aí, Mateus 1, verso 1, faz a conexão com Abraão. Mateus diz assim, este é o registro dos antepassados de Jesus Cristo, descendente de Davi e de... quem? Abraão. Abraão. E em Atos, capítulo 3, 25, nos é dito, vocês são descendentes desses profetas e estão incluídos na aliança que Deus fez com seus antepassados ao dizer a Abraão, por meio de sua descendência, todas as famílias da terra serão abençoadas. Através de uma pessoa, quanta benção veio para este mundo, né? O livro Patriarcas e Profetas, da autora Ellen White, diz o seguinte, Por símbolos e promessas, Deus pré-anunciou o evangelho a Abraão. E a fé do Patriarca se fixou no Redentor que viria. Cristo disse aos judeus, Abraão, o pai de vocês, alegrou-se por ver o meu dia, e ele viu esse dia, e ficou alegre. O carneiro oferecido em lugar de Isaac representava o Filho de Deus que seria crucificado em nosso lugar. Quando o ser humano foi condenado à morte pela transgressão da lei de Deus, o pai, olhando para o filho, disse ao pecador, Viva! Pois encontrei resgate para a sua vida. Então, vejam vocês, nós temos aqui na vida de Abraão um tipo, um simbolismo do que seria o futuro, né? A vinda do Salvador. E a gente pode responder, então, a pergunta Por que o testemunho de Abraão era tão importante a ponto de ser incluído no evangelho de João? E aí vem a resposta sugerida Por meio de Abraão viria o Messias e todas as nações seriam abençoadas A fé dele estava fixada no Salvador vindouro E a lição faz uns comentários muito interessantes Vejam esses comentários A lição diz assim Abraão serviu como tipo de Deus, pai E Isaac como tipo de Jesus, o único filho de Deus A lição está reportando aqui justamente aquele episódio que Deus pede a Abraão que vá ao monte Moriá ou ao monte que ele ia mostrar e oferecesse seu filho Isaac em sacrifício Então, nesse sentido, ele estava no lugar do pai que estaria oferecendo o seu filho em sacrifício E ele vai Veja o comentário da lição A lenha para o sacrifício foi carregada nas costas de Isaac até o altar Assim como Cristo carregou a cruz de madeira até o Calvário Tanto Isaac quanto Jesus, sem qualquer objeção estavam dispostos a ser o sacrifício A principal diferença entre Jesus e Isaac é que um substituto foi oferecido em lugar de Isaac enquanto nada foi providenciado em lugar de Jesus Veja a comparação Ali era uma espécie de um tipo Na verdade, quando ele ergueu o cutelo para matar o seu filho sacrificar Isaac um anjo apareceu e falou Não faça isso E Abraão já tinha feito uma profecia porque ele dizia assim Deus proverá para si o cordeiro E aí ele viu um carneiro preso nos arbustos pelo chifre E ele ofereceu aquele carneiro no lugar Também simbolizando a Cristo que morreria no lugar de Isaac também E a lição continua dizendo Abraão foi o pai da nação judaica Ele recebeu a promessa de que por meio dele todas as nações seriam abençoadas Essa bênção veio pelo Messias Nascido de sua linhagem Abraão também é o pai de todos aqueles que respondem a Deus com fé Sua disposição de sacrificar Isaac o filho da promessa não foi apenas uma evidência de fé mas também uma janela para o plano da salvação Ah, por isso que Jesus disse para aquelas pessoas Abraão viu o meu dia Quer dizer, Abraão já viu através do sacrifício que ele iria fazer o que aconteceria no futuro O próprio Jesus viria Vamos seguir o nosso estudo O próximo tema é O testemunho de Maria O testemunho de Maria A gente conhece Maria Maria da família de Lázaro Lembre-se que Lázaro acabou morrendo e Jesus veio ressuscitar a Lázaro depois de quatro dias Havia também uma outra pessoa da família que era Simão Simão estava com lepra e foi curado por Jesus E agora Simão dá um banquete ali para agradecer a Jesus É um banquete de gratidão Agradecer a Jesus pelo que ele tinha feito por ele A cura da lepra E agora Ali estavam os discípulos Marta estava servindo Lázaro estava sentado do lado de Jesus E Maria queria expressar a sua gratidão a Jesus também E ela trouxe ali o que? Um perfume caríssimo E com esse perfume ela ungiu a Jesus Veja a segunda pergunta Qual foi o significado das ações de Maria? Aquele foi um testemunho de quem Jesus realmente é? E a resposta está em João capítulo 12 dos versos 1 a 3 Vamos ler Seis dias antes de começar a Páscoa Jesus chegou a Betânia Onde morava Lázaro O homem que ele havia ressuscitado dos mortos Prepararam um jantar em homenagem a Jesus Marta servia E Lázaro estava à mesa com ele Então Maria pegou um frasco de perfume caro Feito de essência de óleo aromático Ungiu com ele os pés de Jesus E os enxugou com os cabelos A casa se encheu com a fragrância do perfume O perfume era caro Na verdade a lição comenta sobre o preço do perfume O preço do presente que ela ofertou a Jesus Cristo Olha o que a lição diz O perfume era muito caro Valendo cerca de um ano de salário do trabalhador comum Maria levou esse presente expressando gratidão ao Salvador Pelo perdão de seus pecados E pela ressurreição do seu irmão Ela pretendia que fosse usado futuramente No sepultamento de Jesus Mas então ouviu que ele logo seria ungido rei E nesse caso ela seria a primeira a honrá-lo Maria também tinha uma situação muito complicada Ela havia cometido um pecado grave Algumas pessoas até creem que foi com o Simão Esse que estava com lepra Que era tio dela Houve um relacionamento ilícito ali Ela adulterou com ele E aí ela vai lá para Magdala Foge do lado da família Por isso que passou a ser chamada Maria Magdalena Maria Magdalena Maria de Magdala E Jesus a perdoa E fala para ela Vai e não peques mais E ela fica firme ali do lado de Jesus E ela era agradecida pelo perdão dos pecados E ela queria honrar a Jesus E agora os boatos corriam Que Jesus seria tornado rei Aí vem a resposta sugerida Qual é o significado das ações de Maria? Aquele foi um testemunho de quem Jesus realmente é? E aí vem a resposta Ela ungiu Jesus em gratidão Pelo perdão dos pecados E pela ressurreição de Lázaro Claro que era um testemunho, né? Era um testemunho de Maria Como ela era agradecida a Jesus por causa daquilo E aí a gente vê na lição o comentário dizendo Na festa na casa de Simão, o fariseu Jesus foi o convidado de honra Juntamente com Lázaro A quem ele acabara de ressuscitar Maria, por outro lado, não era convidada de honra Havia uma vergonha ali, né? Um constrangimento pelo que havia acontecido no passado Simão e Maria são exemplos contrastantes Embora Jesus houvesse restaurado o Simão da lepra física Ele ainda não tinha permitido que Jesus o libertasse da lepra das escolhas pecaminosas Por outro lado, Maria entregou-se completamente a Jesus Permitindo que ele a purificasse da lepra de seu passado pecaminoso Simão se sentiu obrigado, de acordo com o costume judaico A honrar Jesus por curá-lo E assim o convidou por puro senso de dever Maria demonstrava total comprometimento com Jesus E devoção a ele Espalhando a fragrância do seu amor por toda a casa Na verdade, a gente já falou sobre esse assunto aqui Especialmente quando estudamos na lição anterior o livro de Marcos Comentamos esse episódio E o livro O Desejado de Todas as Nações No capítulo 62 Trata desse assunto Eu quero ler um trechinho Diz assim Cristo explicou a Maria o significado do seu ato E com isso deu a ela mais do que haver recebido Derramando esse perfume sobre meu corpo, disse ele Ela o fez para o meu sepultamento Como o vaso de alabastro foi quebrado e encheu toda a casa com sua fragrância Assim Cristo morreria E seu corpo seria quebrantado Mas ele se levantaria da tumba E o perfume de sua vida Encheria a terra Cristo nos amou e se entregou por nós Como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus Como diz Efésios capítulo 5 verso 2 Que testemunho maravilhoso de Maria, né? A gratidão de Maria A gratidão de Simão também, né? E nós também devemos ser gratos a Cristo pelo que ele fez por nós Sempre Sempre A Bíblia O conselho do apóstolo Paulo é Em tudo dai graças A próxima parte é o testemunho involuntário de Pilatos O título até é interessante porque Esse testemunho foi involuntário Foi um testemunho de um pagão Um governador romano, né? Que reconheceu Jesus como um rei divino Você se lembra que eu sempre digo Jesus tinha hora pra tudo, né? Dentro do plano da redenção E agora havia chegado a hora da morte A morte de Jesus E ele estava ali diante do governador romano Naquele momento um juiz Um juiz em ação E aí vem a nossa terceira pergunta Como o veredito de Pilatos está relacionado ao tema central do evangelho de João? E nós temos alguns textos pra ler Em João 18, 38 19, 4 a 22 Vamos ler Diz assim Pilatos perguntou Que é a verdade? Depois que disse isso Pilatos saiu outra vez Para onde estava o povo E declarou Ele não é culpado de crime algum E no capítulo 19 Diz assim Pilatos saiu outra vez E disse ao povo Agora eu vou trazê-lo aqui para vocês Mas que fique bem claro Eu o considero inocente Então Jesus saiu com a coroa de espinhos E o manto vermelho Vejam Aqui está o homem Disse Pilatos Quando os principais sacerdotes e os guardas do templo viram Começaram a gritar Crucifique-o! Crucifique-o! Levem-no vocês e crucifiquem-no Disse Pilatos Eu o considero inocente Os líderes judeus responderam Pela nossa lei ele deve morrer Pois chamou a si mesmo de filho de Deus Quando Pilatos ouviu isso Ficou ainda mais amedrontado Levou Jesus de volta para dentro do palácio E lhe perguntou De onde você vem? Jesus, porém, não respondeu Por que você se nega a falar comigo? Perguntou Pilatos Não sabe que tem autoridade para soltá-lo Ou crucificá-lo? Jesus disse Você não teria autoridade alguma sobre mim Se esta não lhe fosse dada de cima Portanto, aquele que me entregou a você Tem um pecado maior Então Pilatos tentou libertá-lo Mas os líderes judeus gritavam Se o senhor soltar este homem Não é amigo de César Quem se declara rei se rebela contra César Ao ouvir isso, Pilatos trouxe Jesus para fora novamente E se sentou no tribunal Na plataforma chamada Pavimento de Pedra Em Aramaico Em Aramaico, Gábata E por volta do meio-dia No dia da preparação para a Páscoa Pilatos disse ao povo Vejam, aqui está o seu rei Fora com ele, gritaram Fora com ele Crucifique-o O que? Crucificar o seu rei? Perguntou Pilatos Em resposta, os principais sacerdotes gritaram Não temos outro rei Além de César Então Pilatos lhes entregou Jesus Para ser crucificado E eles levaram Jesus Carregando a própria cruz Jesus foi ao local chamado Lugar da Caveira Em Aramaico, Gógota Ali eles o pregaram na cruz Outros dois foram crucificados com Jesus Um de cada lado E ele no meio Pilatos colocou no alto da cruz Uma placa que dizia Jesus o Nazareno Rei dos judeus O lugar onde Jesus foi crucificado Ficava perto da cidade E a placa estava escrita em Aramaico Latim e Grego De modo que muitos judeus Podiam ler a inscrição Os principais sacerdotes Disseram a Pilatos Mude a inscrição de rei dos judeus Para ele disse Eu sou o rei dos judeus Pilatos respondeu O que escrevi? Escrevi Veja quantas vezes Pilatos diz que Jesus era inocente Vejam as vezes que ele reconheceu Jesus como rei Rei dos judeus E aí podemos responder a pergunta Como o veredito de Pilatos está relacionado ao tema central do evangelho de João A resposta sugerida é Pilatos reconheceu que Jesus era inocente Dando testemunho da verdade Mas você sabe que muitas vezes a pessoa conhece a verdade Mas não se firma na verdade É mais ou menos o que aconteceu com Pilatos A lição comenta isso dizendo Embora o governador tenha finalmente condenado Jesus à morte Três vezes o reconheceu inocente E escreveu sobre a cruz as palavras Jesus Nazareno, rei dos judeus Completando seu testemunho de quem Jesus é No entanto Apesar do seu testemunho de que Cristo era inocente O governador o condenou à morte É surpreendente É irônico Que um governador pagão De certa forma tenha se colocado ao lado de Jesus Proclamando sua inocência Enquanto o próprio povo de Jesus A quem ele veio salvar Ou rejeitasse Pedindo a sua morte Vivendo e governando em um mundo corrupto Pilatos ansiava pela verdade Mas duvidava de sua existência Tais dúvidas sobre a verdade persistem Especialmente nos dias atuais A verdade é frequentemente distorcida como mentira Considerada apenas como estratégias de poder E a luz é rotulada como escuridão Utilizada para subjugar os menos informados E a lição continua O engano está se tornando cada vez mais normalizado na sociedade Nesses últimos dias precisamos caminhar com Jesus Que é o caminho À medida que caminhamos com ele Ele nos ensina a verdade Por palavras e ações que levam à vida eterna É impressionante vermos a atitude de certas pessoas nos dias de hoje Pessoas até que não são adventistas defendendo pontos de vista que defendemos Vocês já viram pessoas não adventistas defendendo o sábado? Pois é Vários vídeos no Youtube Pessoas que guardam o sábado Outro dia eu vi um pastor de outra denominação Elogiando o comentário bíblico adventista do sétimo dia Ele dizia que esse comentário bíblico é fantástico, é maravilhoso Mesmo ele sendo de uma outra denominação E o que a gente diz daquelas pessoas que descobrem uma benção especial no sábado E muda às vezes a placa da igreja Fica sendo uma igreja O nome daquela igreja Do sétimo dia Porque passa a guardar o sábado Porque o sábado tem uma benção especial E a pessoa que Vou voltar ao tema inicial Bem-aventurado Abençoado O sábado é uma benção Para a pessoa que Sabe guardar o sábado Se beneficia dessa benção E recebe essa benção divina Que Deus possa abençoar você Se você ainda não guarda o sábado Experimente Faça um teste Dedique um sábado e veja a diferença na sua vida Vamos para a próxima parte É o testemunho de Tomé O testemunho de Tomé E a quarta pergunta Diz assim Leia João 20 Dos versos 19 a 31 O que podemos aprender com a história de Tomé Sobre a fé e dúvida Que grande erro ele cometeu Vamos ler Ao entardecer daquele primeiro dia da semana Os discípulos Os discípulos estavam reunidos com as portas trancadas Eu os envio Então soprou sobre eles e disse Recebam o Espírito Santo Se vocês perdoarem os pecados de alguém Eles estarão perdoados Se não perdoarem Eles não estarão perdoados Um dos 12 Um dos 12 Tomé Apelidado de gêmeo Não estava com os outros Quando Jesus surgiu no meio deles Eles lhe disseram Vimos o Senhor Ele porém respondeu Não acreditarei Se não vir as marcas dos pregos em suas mãos E não puser meus dedos nelas E minha mão na marca em seu lado Oito dias depois Os discípulos estavam juntos novamente Dessa vez Tomé estava com eles As portas estavam trancadas Mas de repente Como antes Jesus surgiu no meio deles Paz seja com vocês Disse ele Então disse a Tomé Põe seu dedo aqui Veja minhas mãos Põe a sua mão na marca Em meu lado Não seja incrédulo Creia Meu Senhor E meu Deus Disse Tomé Então Jesus lhe disse Você crê porque me viu Felizes são aqueles que creem sem vir Bem-aventurados Os discípulos viram Jesus fazer muitos outros sinais Além dos que se encontram registrados nesse livro Estes porém foram registrados Para que vocês creiam que Jesus é o Cristo O Filho de Deus E para que crendo nele Tenham vida pelo poder do seu nome Então agora a gente já pode colocar a resposta Na pergunta número 4 O que podemos aprender com a história de Tomé Sobre fé e dúvida Que grande erro ele cometeu Vem a resposta sugerida Tomé queria crer somente depois de ver Temos razões mais do que suficientes para crer Tomé diz lá Só acredito vendo Tem muita gente que é assim né Ah só acredito vendo Mas Jesus diz Mais felizes Mais abençoados São aqueles que creram mesmo sem ver Dá a impressão que Tomé Ouviu o testemunho dos seus amigos Os outros discípulos E ele decidiu não acreditar Ele falou Não vou acreditar Só vou acreditar vendo Se eu colocar a mão lá mesmo E a lição comenta Assim como Pilatos Tomé enfrentou a batalha contra a dúvida Mesmo diante de evidências abundantes Contudo Jesus estava pronto para dissipar Seus medos e incertezas O Salvador tratou Tomé com bondade Convidando-o a tocar suas cicatrizes Da mesma forma Jesus os convida a vir e ver A experimentá-lo pessoalmente Parece que ele está disposto A oferecer tudo o que for necessário Para fortalecer a nossa fé A nossa fé não é uma fé cega né Nós temos evidências As evidências estão aqui Na palavra de Deus Na Bíblia Sagrada Este livro tem poder Tem transformado a vida das pessoas E quando você lê esse livro Você também é transformado né Nós temos as profecias As profecias deste livro E vemos o cumprimento dessas profecias Que fazem com que a nossa fé Aumente mais ainda né Nós vemos a natureza A criação Quantas evidências do poder Criador de Deus Que fortalece a nossa fé em Jesus Cristo Eu digo sempre que para mim É impossível hoje ser ateu Porque eu já vi tanta coisa Que eu não tenho como dizer Não existe Deus Claro que existe né Nesses meus 67 anos de vida Já vi muita coisa né Existe um livro Muito bom Chamado Caminho a Cristo É um livrinho pequeno Eu vou ler um trechinho deste livro Diz assim Deus nunca pede que creiamos Sem que nos dê suficientes provas Sobre as quais possamos alicerçar nossa fé Sua existência Seu caráter E a veracidade de suas palavras Se baseiam em testemunhos Que falam a nossa razão E esses testemunhos são numerosos Apesar disso Deus nunca removeu a possibilidade de dúvida Nossa fé deve se basear em evidências Não em demonstrações Nós vimos aqui vários testemunhos né Mas e o nosso testemunho? E o seu testemunho? Esse é o tema próximo agora Nosso testemunho de Jesus Qual é o nosso testemunho? O que significa Jesus para você? Qual é o testemunho que você pode dar de Jesus? Aliás, se você quiser compartilhar Esse seu testemunho Coloque aqui nos comentários O que significa Jesus para você? O que Jesus fez em sua vida? Na vida da sua família? Conte para mim aqui Vamos compartilhar O que Jesus fez por nós Para que a fé de outras pessoas também aumente Vocês percebem que o evangelho de João Foi justamente para fazer isso também É um testemunho dele Compartilhando O que Deus havia feito por ele Nós lemos agora há pouco João 20, 19 a 31 Vejam de novo aí Só para lembrar Refrescando a memória João dizendo Por que ele escreveu Ele diz que esses milagres foram registrados Para que vocês creiam que Jesus é o Cristo O Filho de Deus E para que crendo nele Tenham vida pelo poder do seu nome Esse é o motivo de João ter escrito o seu evangelho Transmitir essa mensagem a outras pessoas Dar o seu testemunho pessoal Vamos para a nossa quinta pergunta Quais são algumas das coisas que temos hoje Que as pessoas da época de Jesus não tinham E que devem nos ajudar a crer A resposta está em Mateus 24, verso 2 6 a 8 e o 14 Vamos ler Ele porém disse Estão vendo essas construções? Eu lhes digo a verdade Elas serão completamente demolidas Não restará pedra sobre pedra Lá no capítulo 24 de Mateus Jesus faz algumas profecias Que se cumpriram O caso das pedras ali do templo Porque o templo seria destruído Algumas décadas depois No ano 70 Foi completamente destruído E Jesus já havia dito Olha, isso aqui tudo vai ser destruído Não vai ficar pedra sobre pedra E eu estive lá Realmente estão lá As pedras jogadas pelo chão Até hoje O templo foi destruído E não foi reconstruído Mateus 24, 6 a 8 diz assim Vocês ouvirão falar de guerras E ameaças de guerra Mas não entre em pânico Sim, é necessário que essas coisas ocorram Mas ainda não será o fim Uma nação guerreará contra a outra Um reino contra outro Haverá fome e terremotos Em várias partes do mundo Tudo isso, porém Será apenas o começo Das dores de parto E é o que a gente tem visto Ao longo do tempo Depois de Jesus Quantas guerras E atualmente Quantas guerras Parece que estão se intensificando Guerra na Ucrânia Guerra em Israel Eu até falei aqui Que existem guerras em andamento Que são muitas Espalhadas por vários lugares Algumas eles nem falam muito Eu lembro quando eu estava na África E começou uma guerra ali no norte da Etiópia A notícia nem vinha para o Brasil Mas aqueles que estavam ali sofrendo com essa guerra Eles viam Pessoas morrendo Pessoas sofrendo Mateus 24,14 Diz As boas novas a respeito do reino Serão anunciadas em todo o mundo Para que todas as nações As ouçam Então virá o fim Isso está acontecendo hoje em dia Vejam quantas pessoas Falando de Jesus Muitas vezes as pessoas Pensam que só a pessoa Da nossa igreja Que é que está pregando o evangelho Não, gente É o evangelho E nesse sentido Quem é que prega o evangelho? Todos os cristãos Quando eu estava na África Eu aprendi a respeitar Aqueles missionários que tinham lá Tinha missionários católicos Missionários Pentecostais Missionários Evangelicos Missionários Protestantes Missionários Anglicanos Todos eles Levando o evangelho A mensagem de Jesus Às vezes a gente acha Até olha o número de membros Da igreja adventista Fala assim Vai demorar muito Para Cristo voltar A gente nunca vai conseguir Claro que não vamos Mas não somos nós Sozinhos Quantas pessoas Estão pregando o evangelho Levando essa mensagem Para vários lugares E Deus faz o seu trabalho A semente é lançada Mas depende muito mais De quem faz crescer A semente Que é o Espírito Santo E nesse sentido É impressionante Hoje mesmo Eu estava ouvindo um podcast Que não tinha nada a ver De religião E de repente Aquelas pessoas Começaram a falar de religião Falando da segunda vinda De Jesus Pessoas Aparentemente Que não vivem Em religião Mas vivem Por trás Dos bastidores A gente tem visto isso Com certa frequência E essa é uma profecia Que está em cumprimento Nos nossos dias O evangelho Sendo levado A todo mundo Então vamos responder A pergunta 5 Quais são algumas das coisas Que temos hoje Que as pessoas Na época de Jesus Não tinham E que devem Nos ajudar a crer E aí vem a resposta Óbvia Temos o cumprimento De inúmeras profecias Que se realizaram Depois da época De Jesus E dos apóstolos Já se passaram Bastante tempo E nós podemos ver Essas profecias Estão se cumprindo A risca Por isso que a gente diz Que estamos vivendo Nos últimos dias Porque as profecias Estão aí Se cumprindo Vamos ler mais um comentário Da lição Diz assim Hoje Quase dois mil anos depois Como seguidores de Jesus Temos o privilégio De dar testemunho De Cristo E do que ele fez Por nós Não é simplesmente Pelas palavras De Natanael De Nicodemos Da mulher samaritana Ou pelos ensinos Dos fariseus Que reconhecemos Que Jesus é o Messias É pela leitura Das escrituras Sob o poder Convincente Do Espírito Santo Que aceitamos Jesus Como o salvador Do mundo Eu creio que Esse canal O canal Chegou a Hora Tem ajudado A você No crescimento De fé Porque a gente Tem apresentado aqui Várias profecias Da Bíblia Sagrada Mostrando o seu cumprimento Mostrando que Deus Sempre avisa O que ele vai fazer E eu gostaria Que vocês Não fossem Como Tomé Fossem mais felizes Conseguissem Ser abençoados Mesmo sem ver Tem gente Que vai crer Na hora da volta De Jesus É verdade Ele está voltando E aí Às vezes Não vai Dar certo Porque passou Sem fé O tempo todo E nós somos Salvos Pela graça De acordo com a Bíblia Mediante o que? A fé Mediante a fé A Bíblia diz Que todo olho verá Até mesmo Aqueles que mataram A Jesus Veja o caso De Abraão Deus falou Sai da sua terra E ele saiu Para a terra dele Para um lugar Que ele nem conhecia Um lugar Que Deus escolheu Para ele E Deus tem um lugar Para você também Preparado No céu E nós estamos Caminhando para lá Pela fé Pela confiança Isso deve preencher O seu coração De esperança Eu não sei Se você já aceitou A Jesus Ou não Mas se você Aceitou a Jesus Como eu aceitei A Jesus Continue firme Nesse caminho Se você não aceitou Se você não aceitou A Jesus Você deve fazer Isso agora Faça uma oração Pessoal Fala Senhor Eu aceito o Senhor Como meu salvador Pessoal Peço perdão Pelos meus pecados Quero seguir Nesse caminho Me ajude E Deus E Deus vai ajudá-lo Deus vai ajudá-lo Se você é cristão Ser fiel até a morte Diz Jesus E dar-te-ei a coroa da vida Vamos orar Vamos agradecer Vamos pedir Querido Pai de bondade Misericórdia Eu louvo o teu nome Senhor Porque O Senhor é bom Está sempre disposto A nos ajudar E aqui estão teus filhos Senhor Que estudaram Essa lição comigo Eu peço Uma benção especial Sobre eles E assim como o Senhor Soprou o Espírito Santo Sobre os discípulos Por favor Oh Pai Sopre sobre nós O teu Santo Espírito Aumente a nossa fé Nos prepare Para a tua vinda Te pedimos Senhor Em nome de Jesus Cristo Amém Olha e deixa eu dizer Uma coisa para você Eu falei aqui que Eu passei a ter uma visão Diferente dos Dos missionários Eu vou dar Uma tarefa Para você agora Se você acredita Que os evangélicos Os cristãos De forma geral Estão pregando no mundo E esse grupo De cristãos Que estão Evangelizando É que vão ajudar Terminar a obra De evangelização Escreva aí nos comentários Número um Eu gosto tanto de bíblia Eu comprei essa bíblia aqui E agora estou lendo Essa bíblia aqui Eu gosto sempre de ler Uma bíblia diferente E sempre que eu leio Eu marco Eu fico impressionado Com as palavras Da bíblia sagrada Leia a bíblia Leia a bíblia Faz muito bem Tá bom E abençoe as pessoas Abraão abençoava as pessoas Você pode abençoar o canal Dando o seu Like Então Dê o seu positivo Abençoe o canal Também acione o sininho Das notificações Para ser abençoado O sino da bênção Você sempre vai Receber aí As indicações Quando um novo vídeo For postado E abençoe outras pessoas Também Envie Compartilhe essa mensagem Para mais pessoas Pelo WhatsApp Pelo Facebook Pelas mídias sociais Onde você quiser As pessoas precisam Conhecer mais de Jesus Tá bom E comente Coloque aqui o seu comentário Se você nunca comentou Hoje é o dia Comente aí Vai ser muito bom Tá bom Eu vou ficar muito feliz Bom Eu vou terminar Com a benção De Deus Que está lá Na Bíblia Sagrada E que a gente lê E fica tão feliz Lá em Números capítulo 6 Diz assim O Senhor te abençoe E te guarde O Senhor faça resplandecer O seu rosto sobre ti E tenha misericórdia de ti O Senhor sobre ti Levante o seu rosto E te dê A paz E lembre-se Chegou a hora Chegou a hora Na volta de Jesus Maranata Que o Senhor esteja com você Até o nosso próximo vídeo Música 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 Legenda Adriana Zanotto